Pessoal, o pessoal tá distribuindo aí ó, ovos, galinha, porque não tá tendo ração pra elas. Então, melhor doar do que deixar elas morrerem no galinheiro, né? Então, olha aí ó, na frente do Shopping Vitória. O pessoal tá doando galinha e ovos. O pessoal aqui do Shopping tá doido. Olha o trânsito que tá aí ó. É muito óbvio que eles estão doando e muita galinha. Olha lá pertinho, você vê que doidero. Olha lá.